Vamos votar um projeto apresentado pelo CDF-PP, apesar pela morte de João Maria Abrunhosa Sousa, e ao Sr. Deputado Telmo Correia, que vai fazer o favor de ler este voto do Grupo Parlamentar do CDF. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Morreu no passado, dia 31 de dezembro, aos 82 anos, João Maria Abrunhosa Sousa. Nascido a 25 de agosto de 1939, em Oteiro de Gatos, Conselho da Meda, João Maria Abrunhosa Sousa estudou na Escola Apostólica da Companhia de Jesus, em Maceira de Câmara, formação que o vai influenciar toda a sua vida. Formada em Filosofia em Milão e em Ciências Humanas na Universidade Católica de Braga, foi professor no Colégio São João de Brito. Para além da docência, dedicou sua vida profissional também ao serviço público tendo sido técnico superior na Federação das Caixas de Previdência e técnico superior da Direção-Geral de Alfândegas. João Maria Abrunhosa Sousa foi deputado pelo CDS na Assembleia da República na 2ª e na 9ª legislaturas. Nessa altura, não obstante graves problemas de saúde, nunca deixou de exercer o seu mandato com enorme empenho e brilho. Foi também chefe de gabinete dos secretários de Estado do Ensino Superior, da Reforma Administrativa e da Administração Escolar no Governo da Aliança Democrática. Presidente da Comissão Política Conselhia da Amadora do CDS, vereador na Câmara Municipal da Amadora de 82 a 86 e ainda deputado municipal na Amadora de 2001 a 2005. Concluída a sua vida profissional, foi Presidente da Comunidade de Vida e Paz, dedicando-se inteiramente ao serviço da comunidade e ao apoio aos mais desfavorecidos. Democrata cristão convicto, João Maria Abrunhosa Sousa era, desde a fundação do partido, um homem do CDS e, por nós todos, recordado com admiração. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pela morte de João Maria Abrunhosa Sousa, transmitindo à sua família, aqui presente, as nossas mais sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como foi agora afirmado por sua excelência, há filhas e netos do Sr. Deputado Antigo Deputado Folcido, presentes na bancada, há quem eu saludo expressamente. E vamos votar quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade.